E tá aqui mais uma boa oportunidade de plano 100 pra você fugir do aluguel, pra você investir num patrimônio próprio pra sua família. E é o Vila Málaga, Vila Málaga na Vila das Mercês esperando por você. Pode ter certeza que a infraestrutura é boa, o bairro tá muito bem localizado e aqui você tem fácil acesso pra todos os lugares de São Paulo, tá? O endereço certinho, olha, é Rua Coronel José Pires de Andrade com Rua Dom Vilares, aqui na Vila das Mercês. É bem próximo da Avenida Ricardo Jaffé, do Complexo Maria Maluf, da Avenida dos Bandeirantes, que te dá pra vários bairros de São Paulo. Rua Vergueiro, rodovias Anchieta e Imigrantes, rapidinho você pode ir pro litoral, você pode pegar a estrada. E a Avenida Tancredo Neves, tá? Ou seja, um bairro que tem toda a infraestrutura também, é muito bem cercado, servido de colégios, hipermercados, shoppings. E tem aquele comércio local, né? Com padarias, farmácia, açougue, tudo que você precisa pra viver com muita comodidade. Agora, o interessante é que aqui no Vila Málaga, você tem apartamentos de dois e três dormitórios com uma vaga de garagem. Então, você ainda tem esse poder de escolha que é muito interessante. E olha, no stand de venda, é um apartamento decorado muito bonito, você pode já imaginar como que vai ficar bem gostoso o seu apartamento. E a entrega tá prevista pra julho de 2001. É fácil comprar, você tem duas formas, você tem financiamento pelo HSBC e você também pode utilizar o fundo de garantia. Então, não dá pra perder tempo, não. Tá facilitado, tá muito convidativo, vem pra cá e faça bom negócio, não perca a chance. O telefone é 3782-0100. Dê uma ligadinha e vem pro Vila Málaga. 3782-0100. Essa é uma grande oportunidade. Plano 100, o seu primeiro apartamento. Aproveite.